Boa tarde a todas e todos. Bom, em tempo de barbárie, você ser identificado com os direitos humanos é bom, né? Melhor do que outras coisas que eu prefiro não citar. Mas é muito bom estar de novo em campo, de novo na UF, já estive aqui algumas vezes, e esse auditório sempre cheio. Obrigado pelo carinho, quero agradecer o convite aos docentes, aos alunos, no DCE, eu também sou ex-aluta da UF, história da UF, mas queria homenagear a todos aqui no nome da Noêmia, que é uma querida amiga lutadora, pessoa que luta pela terra, que enfrenta o latifúndio, que é uma das principais lideranças da luta do Porto do Açú, que está aqui do ladinho, e que é tão importante que veio aqui assistir a gente, que trouxe água de coco aqui para a gente, porque é uma guerreira... Poco orgânico. Poco orgânico. E é uma guerreira que nunca perde o afeto, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Tem uma força gigantesca para enfrentar o poder do latifúndio. Vocês vão ver essa mulher em campo, né? Literalmente falando. Mas não perde a alegria, não perde o sorriso, não perde o afeto, e é uma lição permanente para a gente. Aqui também é a terra de Cícero Guedes, meu grande amigo, companheiro de tantas lutas, que foi assassinado no latifúndio aqui em Campos, em janeiro de 2013, covardemente, né? Enfim. E quero sempre lembrar do Cícero Guedes como uma referência de luta permanente para a gente nessas terras aqui. Para ficar na mesa do tema proposto, eu não acho que seja uma onda conservadora, não. Eu acho que é muito pior do que isso. Porque conservador é aquele cara que não aceita a mudança, ele quer manter como está. Não é o que a gente está enfrentando. O que a gente está enfrentando é um retrocesso. Não tem ninguém querendo conservar alguma coisa. Querem retroagir, querem mudar as leis, né? Querem fazer com que os direitos sejam menores, têm saudade da ditadura civil militar, né? Querem mudar o estatuto do desarmamento. Então, o que está em curso no Brasil hoje é algo muito mais sério do que qualquer onda conservadora. É pior do que uma onda conservadora. É, na verdade, um retrocesso muito grande. E aí a gente pode listar, né? Onde é que a gente encontra isso mais categoricamente? Nos discursos contra os quilombolas, que fala de eliminação de direito quilombola. Então, é retrocesso, né? No debate machista, que fala claramente da retirada de direito das mulheres, como se já fossem direitos muito consagrados. A só olhar o mercado de trabalho vai ver que não é. Querem tirar, enfim, a ameaça da ditadura civil militar de volta, você tem ali claramente o que está colocado. O debate das armas, o debate sobre homofobia. E a censura, que é uma das últimas coisas, onde eu queria centrar um pouco de análise. Eu, enfim, eu tenho muito contato com vários artistas e provoquei muito todos eles nesse final desse amor. Eu falei, bom, até que enfim chegou em vocês também, né? Para que vocês entendam que este golpe, ele está em curso. O golpe não aconteceu para mudar uma presidenta por outra. Não é isso. O golpe é um processo. Este episódio que a gente está assistindo, né, do cancelamento de exposições, de crítica, isto é o golpe. Isto é o golpe como a reforma da Previdência. É o golpe como a reforma trabalhista, que a gente fala pouco, né? A reforma trabalhista, para mim, ela é tão ruim ou pior do que a reforma da Previdência. A terceirização, as universidades estão vendo o preço das terceirizações. As precarizações de trabalho, o que significa a reforma trabalhista, é muito pior do que qualquer outra reforma em curso no governo Temer. E eu queria lembrar uma coisa que o Flávio falou. O governo Temer, ele é uma margem de erro, né? Ele tem 3% da citação. Na verdade, ele pode não ter ninguém, né? Porque a imagem de erro pode ter só ele, né, defendendo o governo dele. Então, é uma figura, né, não é isso? É 3% para cima ou para baixo, né? Então, na verdade, ele pode não ter nenhuma pessoa apoiando o governo dele, só ele, nem os ministros que estão lá, só vão serem presos. E, na verdade, o que tem, a gente está rindo, vamos chorar. Mas, fato é que ele não governa para ninguém. Mas isso é grave, gente. Mas isso é grave. Porque ele não tem que dar... Porque um cara que tem 3% e que não foi eleito e que não será candidato, para pensar em termos de efeito, ele não governa para ninguém. Ele não tem o menor compromisso com qualquer resquício de democracia, de princípio. Mas favas os princípios, né? Ele literalmente organiza uma quadrilha e toca o governo numa agenda de golpe. É isso. Agora, isso precisa se sustentar em termos hegemônicos em algum lugar. O debate da hegemonia é um debate que eu queria trazer para não ser repetido em relação a tudo que já foi falado aqui, onde eu tenho muito acordo. O debate da hegemonia muito sério. É por isso que tem um grupeiro fascista, que eu não vou citá-los, né? Mas todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? Mas por isso que tem um grupeiro fascista que se levanta nesse momento e distorce uma realidade para dizer que o problema da pedofilia está nos museus. Está na arte, desde quando o debate... Pedofilia está dentro de casa das pessoas. A pedofilia é um debate muito sério. E é um desrespeito ao problema social tão grave, o que eles estão fazendo. O debate da pedofilia é um debate que acontece nas casas, feitas por pessoas próximas, por familiares. Não acontece em museus, mas que hora, que negócio é esse, né? Casos de pedofilia, desofilia no museu. Aí você pensa, mas o problema está também em um pouco da arrogância da esquerda. A gente não pode tratar isso como patético, por mais que seja, né? E não ter uma resposta à altura, porque o que está em jogo, o que está em jogo é a hegemonia. E não venham me dizer que é só a elite que acha isso. Não é verdade. Tem gente próxima, gente, que acha isso. Mas, na verdade, não é esse o debate. Isso é apenas para desviar, isso é partida de fumaça. Isso é para levar a gente a entender que esse é um debate falso. Onde, na verdade, não se quer discutir uma economia de mercado. Aqui em Campos, aqui em Campos, são mais ou menos 500 mil habitantes, se não me engano. Em Campos, 80%, 80% das pessoas que vivem em Campos, vivem com dois salários mínimos. Dois salários mínimos. 60% dos moradores com um. 60% um, 80% um, dois. É uma das cidades mais desiguais que tem. Se é verdade, Daniel, que aqui foi o primeiro lugar a acabar com a escrava, não é verdade também que é um dos últimos, porque tem escrava até hoje. Então, é a terra das contradições. De 2003 até 2017, 952 casos de trabalhos análogos escravos não é em Campos. Então, é a quarta cidade do país com o maior número de casos de trabalho escravo. Aqui em Campos. É um lugar onde o latifúndio é violento. Onde, se tem tamanha terra concentrada, você tem 3 mil trabalhadores do campo em Campos. Porque essas terras são ociosas e não se faz reforma agrária. Então, se a gente quer fazer trabalho de base, a universidade tem que pensar o seu papel. Esta universidade está neste cenário social que a gente está falando. Esta universidade tem compromisso com este cenário social. Esta universidade não pode achar normal a cada dia que acorda, a cada dia que dorme, estar numa sociedade com estas características. Este é um debate real para a gente fazer enquanto agenda das esquerdas. Nós estamos indo debater com aquelas trabalhadoras o trabalho, o emprego, a renda. Mas não pode ser um país que funciona para quem tem papel. Este capitalismo produtivo não tem saída. Não tem saída. Não é uma crise de 10 em 10 anos, este ano. É uma crise permanente. Onde nós vamos sistematicamente ter que debater outras coisas, porque este debate eles não sustentam. Esse debate eles estavam perdendo nas ruas. Esse debate eles estão perdendo. Então, é preciso fazer um outro debate. E aí, para concluir, nasce algo que é importante. Nasce algo que é importante. É a fusão de uma direita que defende uma economia liberal, que defende este modelo do capital improdutivo, que defende este modelo de um desemprego estrutural, com um conservadorismo, ou um retrocesso moral comportamental. Então, é preciso gerar um pânico moralista. É necessário gerar um pânico moralista para gerar um empoderamento do absurdo. É isso que está em jogo. É um pânico moralista, que é o problema de todos, para gerar um empoderamento do absurdo. E você inventa uma pauta para fugir daquilo que realmente toca na vida das pessoas. Então, há uma fusão nova. E aí, que a gente tem que entender que a maturidade desse enfrentamento, o diálogo, essa luta tem que ser mais pedagógica, tem algo novo, que é uma direita conservadora, no que diz respeito à economia, ao liberalismo, ao mesmo tempo que ela é absolutamente reacionária no controle do comportamento dos corpos. Ela é machista, ela é racista, ela é homofóbica, ela é careta. E aí, eles fazem disso um instrumento muito forte de hegemonia. Eles criam uma pauta que interessa a eles. Nós vamos cair nessa história? Ou nós vamos voltar com isso? A gente não vai dar um passo atrás. Não vamos dar um passo atrás em todos os direitos conquistados. Mas nós queremos debater aquilo que está tocando na vida real dos trabalhadores. A gente não vai aceitar a censura. Os artistas vão engolir esse grupo pelo fascista que está na internet. E nós vamos fazer não. Tem um ato em Belo Horizonte? Que parabéns ao povo de Minas, né? Tem um ato em Belo Horizonte em defesa da exposição, na frente do Museu das Artes e BH. Então, a população começa a ir para a roupa e dizer a gente já não tem emprego, a gente já não tem segurança, a gente já não tem saúde pública. E agora o nosso problema é achar que tem muita cultura, tem que ter menos. Isso não é aceitável. Então, que a gente possa entender que essa direita reacionária e conservadora, agora não são poucos, né? Um dos maiores símbolos dessa outra direita que nasce, saiu uma revista que não é muito indicada, mas, enfim, para a boa família brasileira no final desse final de semana, mas o cara tem 30 milhões de eleitores. A principal expressão desta direita eleitoral, e aí não dá para descartar o debate eleitoral, viu, gente? Tem 30 milhões de eleitores. Está em segundo em qualquer cenário de pesquisa eleitoral. Então, vamos pensar também que é algo que a gente pode se despreocupar a qualquer momento, que é algo que não vai acontecer. O Trump tem que servir para alguma coisa, pelo menos o modelo ele serve. O absurdo pode virar realidade. Então, que a gente se organize e que a gente pense uma pauta para dizer que esse dinheiro que hoje está no mundo financeiro, que só interessa a oito pessoas, que só gera um funcionamento para um terço da população mundial, ele tem que virar política pública. A gente quer governança. A gente está defendendo democracia. A gente está defendendo democracia. E a democracia é com cultura, é com arte, é com emprego, é com vida, é com dignidade. Mas não adianta a gente falar isso para a universidade. Que a gente consolide isso na universidade, mas que a gente vá para onde isso faça sentido, que é na vida de quem perdeu essas coisas. Obrigado. Obrigado.